7 horas e 32 minutos e minha gente, Aracaju recebe nesse fim de semana um evento que vai discutir práticas inclusivas e isso é de importância fundamental, práticas inclusivas exatamente para pessoas com algum tipo, eu sempre falo né, com algum tipo de limitação e tudo mais que tenham realmente esse tipo de problema. Então o que vai acontecer? São 7 horas e 32 minutos, vamos seguir? Vamos lá? Atenção, Aline Aragão é que eu tive um pequeno problema aqui no TP, né, problemas com limitações e como é possível transformar essas limitações e também em autonomia e independência. Aline Aragão está conosco e já vai nos contar pelo Centro Eletrônico da Notícia, como eu sempre digo, sempre muito bem acompanhada, minha querida Aline, por gentileza. Isso mesmo, Sérgio, esse é um projeto belíssimo, um projeto incrível aí do diretor Alex Duarte, vai estar aqui em Aracaju, como você disse, no próximo domingo. Eu estou, você disse, bem acompanhada, estou muito bem acompanhada mesmo com a psicopedagoga Lidieri Barros, que veio de Pernambuco, está trazendo esse evento para cá no domingo e olha, fala sobre inclusão, sobre empoderamento e sobre independência das pessoas com síndrome de Down. Eu vou deixar que a Lidieri fale um pouco mais sobre esse projeto aqui em nosso estado, bom dia. Bom dia, bom dia. O educador Alex Duarte, ele já trabalha há 10 anos com palestras no Brasil todo e ele vem a Aracaju, ele vem a Sergipe com a penúltima palestra dele, né, aqui no Nordeste. Então ele vem trazendo a palestra de como empoderar pessoas com deficiência e a Educação Especial está trazendo essa palestra pela demanda que a gente tem aqui de público em Aracaju e é uma palestra voltada para os profissionais, para as famílias, de como empoderar pessoas com deficiência dentro de um contexto de adolescência e vida adulta. A gente fala do cromossomo 21, a expedição 21, que eu vou chamar agora, a gente tem o trailer da expedição 21 que foram quatro dias onde pessoas adultas com síndrome de Down ficaram aí confinadas para exercer a sua independência, longe ali da superproteção. A gente sabe que os pais têm essa superproteção, mas eles precisavam viver esse momento. Vamos acompanhar, então, um pouco do trailer desse filme. Eu não quero desistir dos meus sonhos e vou lutar por eles, é eles que me inspiram, é eles que me levam para a vida. Essa questão da autonomia, por enquanto, é um discurso social. É uma superproteção e uma codependência também. O que eu estou dizendo por trás dessa proteção? Eu te protejo porque você não sabe se proteger. O que acontece? Eu vou lá e chancelo o que a sociedade pensa do meu filho. Vamos descobrir como é que é morar sozinha? Vocês estão preparados? Bora lá, então! Estou aqui para mudar de fase. O corpo jamais é um teto que determina até onde alguém vai chegar. Para a gente poder potencializar as nossas funções cerebrais, qualquer pessoa, nós precisamos ousar. Entendendo que nem sempre o conforto, a segurança, vai nos oferecer melhores resultados. Até onde esse limite me transfere o direito de restringir e de dizer, esse indivíduo vai chegar até lá ou não. Eu preciso viver essa experiência também de me enxergar melhor. Quando você sai desse ambiente, por poucos dias, não é incrível isso? Por poucos dias, você consegue se libertar. Essa pessoa não sou eu. Eu posso muito mais do que isso. Olha, Sérgio, só com o trailer a gente já fica arrepiado, né? Imagina aí o documentário completo que vai ser exibido lá durante a palestra no domingo. Eu quero saber como fazer a inscrição, onde fazer. As inscrições estão acontecendo pelo site www.educaoespecialpe.com.br ou pelo WhatsApp, maiores informações, pelo 819-9882-0367. A gente ainda tem vaga, corre lá no site e faça suas inscrições. Também no local, né? No hotel. Isso, no dia do evento, mediante disponibilidade de vagas. É hotel, só para a gente saber. O hotel vai ser no Hotel Del Canto, a partir das 9h30. Ele vai ter a palestra de como empoderar pessoas com deficiência. Logo em seguida, vai ser a apresentação desse documentário maravilhoso. E em seguida, ele vai abrir um bate-papo e vai também apresentar para vocês o livro, no cujo ele é autor de como empoderar pessoas com deficiência. O projeto Cromossomo 21 é reconhecido, inclusive, pela ONU. O Alex tem viajado o país todo com a Expedição 21, mas tem também o filme Cromossomo 21. Isso, tem também o filme, Cromossomo 21, que já foi lançado. E a nível nacional, ele é um dos filmes mais vistos dentro da política da educação inclusiva. E ele também apresenta agora o novo projeto, que vai ser a Expedição 21, ano 2, onde já foram selecionados esses adultos também para passar 4 dias em confinamento. Eu falei um pouco aqui sobre a superproteção das famílias. A senhora, como psicopedagoga, deve trabalhar bastante esse tema também. Atrapalha um pouco essa superproteção? Atrapalha. E um dos pontos até que a gente coloca em várias palestras em comum com o Alex, é justamente isso. As famílias terem maiores confianças. Eles buscam todas as terapias, buscam tratamento, mas muitas vezes ainda existe aquele medinho de se lançar dentro dessa política de inclusão. Então, essa questão do empoderar, de mostrar que eles são capazes, é uma coisa que a gente vem trabalhando muito dentro dessas palestras. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no Balanço Geral. Corre lá, você que não fez a sua inscrição, ainda dá tempo, Sérgio. Obrigado a vocês duas, muito obrigado. Bom dia, obrigado pela participação, obrigado pela informação e obrigado, acima de tudo, pela oportunidade de assistir. Fiquei completamente impressionado apenas com o trailer Expedição 21. Sensacional! Estarei lá assistindo, prestigiando e vivendo essa emoção maravilhosa que é dignificar as pessoas. Não é deficiência, é uma limitação que eu, você, 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 você... Cada um de todos nós temos as nossas limitações. Cabe-nos superá-las. Só isso.